5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, foi, vamos jogar, agora vai, ai meu Deus do céu, tô nervosa, gente, feliz ano da lavanda, ai, deixa eu ver se o som tá certinho, tá, vai, faz algum som, pra eu saber se tá certinho, o som, tudo, tá bom pra vocês aí o som, eu vou aumentar o meu, não, claro que não tem dados salvos, é uma demo, o jogo ainda está em desenvolvimento, certos aspectos podem estar funcionando como deveriam, tá bom, idioma da dublagem, português, ligado, gente, eu sou cegueta, tá bom, eu gosto de deixar claro o jogo, tá, porque eu sou cegueta, eu sou a senhora, eu gosto de deixar claro, é sobre isso, concordo, tô concordando com tudo, tudo, amigo, tô concordando com absolutamente tudo, tá bom, meus dados podem ir pra qualquer lugar, menos pro Serasa, eu vou aumentar um pouquinho o meu som, gente, eu vou ficar absurda, beleza, beleza, 30 de setembro de 98, é um dia que eu nunca vou esquecer, foi quando o policial em mim morreu, e naquela noite, o Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella, eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte, mudaram mesmo, ele treinando com o Krauser, olá, se desse pra esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez, pode ser diferente, tem que ser. Mudaram mesmo, gente. Faz seis anos, desde que Leon sobreviveu ao incidente em Raccoon, uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella, depois de se tornar notável, o agente especial recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente, a busca levou a uma vila isolada na Europa, onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez, nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo, para a insanidade que encontraria ali. Capítulo 1 Olha lá, os caras saíram do veículo, a policia! É, o Krauser vai ser, vai treinar, o Leon vai treinar com o Krauser, lembrando que eles se conheceram na Operação Javier, né, mas, enfim, já mudaram isso, né? É, é outra linha do tempo, né? Então, mas isso a gente fala depois, isso aí a gente fala depois. Uma bota Gente, eu já aumentei o volume! Eu já aumentei Aqui eu já aumentei tudo que eu podia, já O que é isso? Barulho dos corvos, cara, tá parecido com o do jogo clássico, sabia? O barulho do corvo Ó, os corvinhos Será que ele foi muito longe? Olha, a voz do Leon! Grinãs back, mano! Grinãs back, tá? Tá, meninas e meninos também, tudo bom? É exatamente o mesmo som dos corvos do jogo clássico Eita! Coitado! Vai arranhar o rostinho lindo do Leon Já é o tutorialzinho também pra nós aí, gente Aí, ó Peraí que eu já vou entrar na casa Calma, deixa só eu olhar o cenário Vamos olhar o cenário Nossa, esse barulho das moscas tá bizarro Tá, vamos Tá, vamos lá Ah, o André falou que o jogo tá crashando no PC Sério? Putz Tomara que não esteja no PS5 Alguém em casa? Eu tô em casa ali Nossa, tem muitos assets do Village É, não é à toa que eles fizeram os dois jogos Desenvolveram em paralelo, né, gente? Opa Bruxa de Blair O julgamento está próximo Se acerca Tá, eu vim Tô vindo aqui, né Vamos lá Eita Ai, que tensão, cara Nossa, mano Que tensão, véi Que susto Foi mal chegar entrando assim Busco a um polícia Vindo aqui Olha, o Leon mandou o espanhol Ali que sabe, hein Castanho Eita, bexiga E é aquele do pescoço torto, né Foi de arrasta pra cima, rapaz Foi de arrasta pra cima, meu Deus Caramba, parece a comida da Marguerite Tem cabelo ali dentro? Parece a comida podre da Marguerite Marguerite Baker O que que tem aqui? Ai, é a carteira do policial Mario Fernandes Castanho Ai, o inventário Era isso que eu queria ver Tá, o mapa Ó, temos o mapinha Itens Chave do chalé Chave do porão, ó Itens Fabricação de itens também Resumo da missão Resumo da missão Recupere o indivíduo sequestrado Indivíduo Ashley Graham Idade 20 Filha do presidente dos Estados Unidos Universitária Para conferir sua aparência física Veja a foto Histórico O contato com o elemento foi perdido de repente Quando ela voltava do campus para casa Logo depois ela e seus guarda-costas Que eram antigos militares Foram dados como desaparecidos Depois de investigações Determinou-se que ela foi sequestrada por um grupo organizado E uma equipe foi montada Nosso departamento de inteligência Confirmou que o indivíduo foi visto algumas vezes Em um vilarejo remoto Em uma região montanhosa europeia Um agente foi escolhido especificamente para essa tarefa Informações adicionais Confirmamos que os criminosos receberam ajuda De um agente interno Para evitar vazamentos Essa operação será estritamente confidencial Autoridades locais foram trazidas para o caso Estão fornecendo auxílio Ao amuleto E o distintivo do policial A comunicação não teve ainda Eita, tem um negócio escrito aqui Proterre nossas almas Antes Não falo Não falo Não falo Muito espanhol Eita, caceta de agulha Pessoal, a demo é de graça A demo é de graça Está disponível para todo mundo Gente, o rato parece um porco espinho Velho Tamanho Da ratazana Nossa, o corvo Aqui, uma asa de corvo O Alisson falou Uma rata ou uma capivara E o Tassi falou que é o Erraton Situação de barril E o Leon Tá tenso o negócio Que porra está acontecendo? Tá, fuja do chalé Beleza, mas deixa eu olhar Aqui Calma O pobre do Fernandes Castanho Aqui não é file, não Peraí, tem alguma coisa aqui? Ah, aí vai vir o cara Dentro do pescoço torto Que se a gente já tinha Outro gato Ah, então os policiais foram antes E o Leon entrava depois, né Agora, no jogo original Ao contrário Sai Gente, esse barulho, cara Caraca, o barulho Ó, a faca É a escolha de Leon Desde que ele a recebeu No tempo que passou Com a RPD A faca Ó, já saiu um pouquinho Ó, da durabilidade dela Mas pelo menos a gente Não perde a faca, né Que nem no 2 remake, né Pelo menos isso Agarra-lo Mata-lo Caraca Leon, apaga esse bagulho Eita, meu carambas Calma Carma Minha nossa Ó, o cara tá ali dentro Ó Será que eu consigo pegar ele? Pego Calma 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 Tem outro ali, meu Deus do céu Jesus Cristo amado O cara tá pronto com a luta Ai, olha Com licença Viu, meus senhores Licencinha Licencinha Eu queria muito ver o O stealth dos senhores Mas, né Ai, Jesus Eu queria muito ver o stealth, né Mas O Alessandro falou Três balas e um sonho Eu vou andar assim Igual em The Last of Us Coitado do Joel Só anda assim No The Last of Us Olá Ninho Aqui é o Condor Aqui, qual a situação? A filha do presidente A bebê Águia Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu desculpo Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolta Eu tenho aqui A gente se fala Deu ruim Eita, caramba Oi Eu gostei da voz da Hannigan também Depois a gente vê as vozes originais Gente, também A gente vê depois Vá pro lago Tá Mas antes Deixa eu olhar aqui Tá Vá para o lago E essa ponte Balançando aqui Ó Meu Deus É a ponte do rio Que cai Nem a nossa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Pesetas Eu escutei uma voz Eu escutei uma voz Ai, glória a Deus Tá Glória a Deus Ai, meu Deus Eu não quero passar vergonha Ó, não dá pra salvar, né Porque é uma É uma demo Pólvora É, ó Pra fabricar Precisa De pólvora E um Um burrito Depois eu quero ver Gente A dublagem original Tá Em inglês Também Vocês topam Agora eu não vou me arriscar De atirar, não Porque eu não sei Se os caras estão por aqui Já entregou, né Ai, o doguinho Tadinho Nossa Coitado Tem alguma coisa aqui? Tem Beleza Tadinho do doguinho, né Mano Agora eu fico mais raiva Dos ganados Ó, o cara Correu pra lá Tá, vamos ver Esse combate aí Como é que tá Aí está Empieza a rezar Empieza a rezar Ai, eu dei uma facada Nele Em vez de bater Tá bom Ui Calma Mas eu dei uma facada Que parece que não gastou Nada da faca Ele volta Tipo mais forte Parece Parece que ele volta mais forte Né O Rafael perguntou se tem desmembramento Vamos ver Cara, eu acho Nossa, olha o negócio da plaga ali, gente Eu acho que não Só esburaca o cara YouTube não briga, tá Vocês acharam que eu não ia spaquear tudo hoje, né Agora eu acho que gastou um pouquinho da faca, gente Ah, tá bom O Victor falou que no PC tem desmembramento Deixa eu ver se aqui tem opções Exibição Será que tem alguma coisa por aqui Não Não Acho que não Vamos ver agora, né Talvez sejam esses Ai Talvez sejam esses primeiros, né Que não tenha Que não tenha Mierda Talvez sejam esses primeiros Ai Que não tenham Desmembramento Vamos ver os próximos Não tem ninguém aqui não, moço Caraca, como que você me viu Eu tava escondida, pô Ele escutou eu respirando Sei lá Ai Essa doeu Ainda não dá pra criar, né Tá 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 bom Olha Opa Nem vou falar nada Granada De flash Beleza Gente, obrigada a todo mundo que tá aqui assistindo Viu Muito obrigada Eita caramba O Diego falou Vai em exibição de dano Peraí, deixa eu ver Opções Exibição Exibição de dano Forte Já tá aqui já Forte, ó Já tá aqui já Caiu alguma coisa lá atrás Deixa eu ver Acho que não deve dar mais pra voltar, né Será? Dá, dá Não Não dá mais pra voltar Deixa Pois é, a gente vai ver A gente vai ver depois É Com a dublagem Original Com as vozes originais É, deu ruim Puta merda Por isso que é mais 18 Cara doidão ali Reconhecimento de campo, né Gente Cara com balde O outro com carrinho de mão Patá, patá, pá Ah, legal Eles fizeram o mesmo caminhozinho Ó Eu vou fazer o mesmo caminho Que eu faço, tá, gente Nossa, ele fica repetindo Tipo, pode correr Mas não pode Se esconder E tipo Beleza Deixa eu ver se eu consigo ir no stealth Na véia Gente, eu tô perdendo super chat Mas eu já olho, tá É só pra não sair da imersão Eu juro que eu já olho Obrigadão, viu, gente Obrigadão mesmo É, colocar a tiazinha exatamente no mesmo lugar Leonardo Aí, será que eu entro aqui? Não sei Apesar que, né, gente É Não é como na vida, né Você pode dar um game over Depois você aperta Continuar Sim Então O negócio é se arriscar, mano Bora Uhul Uhul Vamos lá Já escutaram? Onde estás, coração? Tá Tem que ter a chave Oi Calma 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 que eu ainda tô me acostumando aqui Com o novo ritmo de festa Que balança o coração Opa, um ovo Beleza Devonha ser pica-pica Deixa eu ver se a Nossa, cara Tá muito igual Tá muito igual Ó A erva vermelha No mesmo lugar Que fica no jogo mesmo Não, anjinho Vocês viram? A erva Tá exatamente No mesmo lugar A vaca Tá no mesmo lugar Ali está Que não abre Calma aí Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Calma aí Quero explorar Ai Cai Véia Ai Lá vem ele Lá vem ele Ai Eu tava aqui, né Nessa casa Calma Aqui tem alguma coisa? Não Aqui também não tem Então tá Detrás desse imbecil Lascou Brasil Olha a tiazinha Sentada Dá licença Minha senhora Tudo bom? Como é que a senhora vai? Perdão Viu entrar assim Na casa da senhora? Ai Ui Pera aí Que eu quero usar Essa granada aqui, mano Dona Maria Descansando E o Leon Entrando na casa Dela, né A casinha Do cachorro, gente Calma aí Calma aí Ai Vai Vai Vem, velho Vai Eu quero ver as casas Foi aqui que eu entrei Ah, não Foi aqui que eu entrei Entrei de novo Ai, não Eu usei errado Eu pensei que eu dava com a outra arma Tô nervoso Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma Não Priemos Cânico Opa 1500 Pecetas Grande coisa Só pode ser brincadeira Eita, caraca Não dá pra ele sair daqui Ai, solta Ó, tá tocando o sino Ó o sino Ó o sino Ó o sino A gente vai jogar de novo, tá Ó o sino Vocês estão indo Pro bingo Até a piadinha do bingo eles fizeram Tá, vamos de novo Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo